Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade, às estupidezas e ao fascismo. Alegrias, alegrias, estamos em pleno feriadão. Não sei o que isso significa em isolamento social, mas para os coxinhas, ou para os incaldos que vão para as praias, para os restaurantes e para as festas, é a dança macabra da morte. Mas alegrias, alegrias. A censura e a imprensa está de volta ao Brasil? Acompanhem. Um juiz julga conforme os autos. Os autos, os papéis que chegam até ele. Baseado naquilo é que ele profere o seu julgamento. Cabe recursos sempre a instâncias superiores, até o Supremo Tribunal Federal. Mas é curioso que a 33ª vara cível do Rio de Janeiro, duas vezes, com juízes distintos, exatamente a mesma 33ª vara cível do Rio de Janeiro, tenha preferido sentença, de alguma forma, calando o jornalismo. A primeira, calando os 11 artigos de Luiz Nassif no seu GGN sobre o banco BTG Pactual. A compra, que não se pode falar, de 3 bilhões de ações de créditos podres por apenas 300 milhões de reais. Assunto encerrado, pedra em cima, cabe recurso. E agora, proibindo a Rede Globo de televisão de mencionar qualquer coisa sobre o processo das rachadinhas de que é réu ou inquirido o senador Flávio Bolsonaro. Também não se pode falar, põe-se uma pedra em cima e cabe recurso. Considerando também que o Supremo Tribunal de Justiça caçou o mandato do governador do Rio de Janeiro, quando isto é o direito do voto popular e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e não da questão de justiça, de afastar um governador, sem autorização da Assembleia Legislativa, sem o impeachment. Mas esse aí não vou nem tocar, vamos tocar no assunto da imprensa. No assunto da imprensa. Será que nós estamos voltando à censura à imprensa? A função do jornalista é investigar. A função do jornalista é informar o seu público. É pra isso que a pessoa é jornalista, não é pra pessoa escrever receita de bolo, horóscopo, sem nenhum demérito, receita de bolo e horóscopo são muito importantes. Mas, sobretudo, para investigar. Se não fosse o jornalismo, Nixon não teria caído. Se não fosse o jornalismo, nós não saberíamos dos horrores da Guerra do Vietnã. E assim por diante. Se não fosse o jornalismo, não saberíamos de todas as corrupções que acontecem no Brasil. Então não faz sentido, no senso comum, a censura à imprensa, colocar pedras sobre certos assuntos que são tabus e que não podem ser mexidos. Sobretudo quando estes assuntos tocam diretamente o cerne do governo ou de seus próximos. Aí a situação fica brava. Voltamos, talvez, ao tempo da ditadura militar, com censura à imprensa, quando a Folha de São Paulo, Estadão, publicavam na sua primeira página receitas de bolos, poesias de Fernando Pessoa, porque não podiam noticiar as notícias que lhe chegavam, que seus jornalistas investigavam. A Associação Brasileira de Imprensa lançou uma nota denunciando o cerceamento da liberdade de imprensa no Brasil. Provavelmente isso terá repercussões internacionais. O Brasil subirá mais um degrau, ou descerá mais um degrau na lista dos países que censuram a imprensa. A coisa vai mal, porque hoje é o Globo, hoje é o Luiz Nassif, amanhã pode ser o DCM, o 247, pode ser eu mesmo, pode ser qualquer outro blog, pode ser qualquer outro jornalista investigativo, ou blogueiro investigativo, ou quem quer que seja, por qualquer motivo. Até a senhora que faz receita de bolo, seu bolo pode parecer suspeito, ou alguém pode entrar com uma ação pedindo a suspensão e a censura à sua receita de bolo. Então a gente precisa estar muito atento ao que está se passando. Sobretudo a censura à imprensa. Estamos voltando a ela ou não? De toda forma, é o momento de mais uma vez estarmos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço! Ninguém solta a mão de ninguém.